Como ele está? Quem? Riggs. Soube que a coisa tá feia pra ele. Ele vai ficar bem. E no seu atestado assinado diz exatamente isso. Pois é. E eu achei que talvez você fosse querer isso. Um corretivo? Caso queira mudar de ideia no último minuto. Eu mantenho a minha decisão. Sabia que manteria. Não vai levar isso pra mandar pros seus superiores? Tenho a minha. Essa é a sua cópia. Sei que não precisa de lembrete para o que assumiu, mas... Te levo até a porta. Isso é loucura, Riggs! Pô, Roger. Só um suquinho aqui no queixo. Quebra essa. Vai. O quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por equilíbrio do universo. Vai. O quê? Escuta. Eu te acertei. Se você não me acertar de volta, isso vai acabar em raiva, rapaz. Desequilíbrio. Entende? Isso é idiotice. Será? Ou é ciência? Não, eu não vou te acertar. Ô, cara. Eu tô até sentindo o cheiro do seu punho. Parabéns, rapaz. Me desculpe. Eu estava te elogiando. Era pra acertar o Wiggs. O equilíbrio do universo. Por acaso, você ainda tá com aquele... Ah, ele é uma bebe... Ah, bonito. E o Wiggs? Vai sair hoje à noite?